Despeito, cara. Perdi Santa Mônica. Aí, vamos lá. A Bundy? Olha o nome do cara lá. Esse aí deve ter alguma coisa. Carinha, ó. Ele realmente vai liberar alguma coisa. Obrigado, senhor. Vou colocar um zinacesso. Obrigado, senhor. Dá um estirar também agora. Aproveitar. Manda pra cá. Esperto, zumbi. Depois você conversa com as namoradas. Ah, agora vai ter aquele ali. Achei um coletado. Eu badei um coletado. Eu badei um coletado. Aqui é no chão. Vi. Tinha um coletável. Lá Aqui, ó Lá fui no final do container E acabei de achar mais uma área que não tinha ainda também Deixa eu ver aqui Achou? Ah, mantém Eu vou pegar ele Vai ser os irmãos gêmeos pés Tô indo Vai ter vindo só dinheiro Às vezes vem só isso Vem bastante dinheiro Na verdade foi três? Cinco reais? Ué, o que é isso aí? Meu irmão tem limaida de um Melas damas É uma boa Uhum Olha, tem um coletador aí pra esse lado que você tá indo Eu vi, eu vi de longe Beleza O que é isso? Se você encontrar alguém, você denuncia tipo imediato, né? Lady? Como eu sei! Não venha me de volta! O que você disse? Descarte! Descarte! O que você disse? O que você disse? Descarte! Eu vou lá! Que medo! Que medo! O que é isso? Eu andei aqui e a bolinha veio andando... Sozinha! Ah, podia aparecer um zumbi de palhaça Que ia ser divertido, ia ser engraçado Não tinha nada Só tinha uma caixa vermelha Que loucura Vamos atirar aqui a bateria, né? Esse é imune, minha arma O meu charme Esse é imune, meu charme Mas, ah, é Mesmo imune, eu acho que ele não Ó, um coletável aqui Ó, um coletável saindo Você vai, moça? Ok Vou coletar vinho aqui Não sei, só queria ver se tem um coletável Oh, hello Vou coletar vinho aqui Ah, steaming carpets Bazooka joes Stealing credits A bit of bent wire Takes me back Ah, um coletável Vamos lá. 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 Uma rada gigante. Uma rada gigante. Vamos lá. Uma rada gigante. Pode ir, não tem nada a mais. Já vindo as criançadas. A mais de mais de mais. Take it forward. Nossa, essa arma aqui tá dilacerando. Tá babado. Isso é de perto, velho. Peguei a chave da roda gigante lá. No cabine. Tá babado. Doisiros. Pode roubar uma cartinha ali. Beleza. Beleza. eu vou dar uma diversão ai ai ah 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 oh o que o que o que o que esse é um problema esse é um triunfo vindo 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 Foi divertido moço, se eu ouvir foi divertido É isso aí Boa 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 Palhaço? Cadê o palhaço? Palhaço somos nós que voltamos nos mesmos. Vamos sair para subir? Não. Punzinho fedido, pessoal. E punzinho fedido. É que aqui é outra região mesmo. A gente não foi. Aqui volta para onde a gente estava. Olha a mesa aqui. Agilidade. Vem aquela espada no começo do jogo, sabe? Está de pirata. Está na caixinha vermelha ali atrás de você. Não vou usar mais água. Vamos lá. Vamos lá. Coletado, coletado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou ficar com cara de zumbi... Vamos ficar no escuro aqui. Deixa mais emocionante. Eu posso ver você, você sabe? Ei, Georgie! Você não vai dizer... ...meleu? Ei, Georgie! Opa! Ei, Georgie! Ei, Georgie! Nada aqui. Cheio de lixo no chão. Opa! Ficou amarelinho. Ficou amarelinho o negocinho em cima. Entendido. Ficou amarelinho. Nada, 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 nada Oi Achei Achei Vem aqui, paçoca, na frente Roda, positivo Talvez não Olha a celular Vem, 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 que ela não está contra você Eu não estou já Vamos subir comendo morto Começou F*** Psycho F*** Psycho É, parece filha da p*** Fiquei se desviar Fica no chão, otário Meu jogador da pessoas, f*** Meu jogador da pessoas, f*** Oh, mamãe Isso fica meio estranho Desculpa, meus amigos Mas obrigado por assistir por mim Fracote Massacote Estou me atacando aqui Ruben, você compreende? Ei, você tem isso? Sim E não se preocupe, eu estou bem Bem, obviamente Eu preciso você e essa tech aqui, ASAP Você é o mesmo Senhor, sim, senhor Ganhou Ganhamos Ganhemos Ganhemos Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem Posso colocar para viajar? Não tenho como viajar Aí, hora do pator aí Vai lá do parkour Sete na garrafa, no pier, no fundo do bunker, é lá no pier, aí tem uma missão secundária também lá onde a gente é, na casinha. Fala aí moça, não é isso? Ah, é de novo aquela garia? É modo ordem então. Eu talvez, talvez, já me liguei aqui quando a gravata foi mal, e eu talvez, absolutamente, preciso de alguém como você para ajudar. Ah, talvez, mas sobre os zómbis? É, não é minha última hora. Eu estava tentando descobrir como chegar online, e eu não consegui resistir as luzes de as luzes no pierre para um vídeo. Mas, por realsias, por que nós salvamos as leituras para depois que você saiba minha linda garrafa dessa rua? Ah, talvez, mas sobre os zómbis? Eles são muito mais escravos aqui do que os de Bel-Air. Mas se você apertar as luzes, o som pode lutar de eles fora de escondimento. Ok, eu vou jogar o guarda-se, porque você é tão famoso e tudo. Ah, e você pode totalmente usar a eletricidade do bumper para fritar eles, zómbis. Você vai ter feito em não tempo. Por que está marcando outra missão? Acho que a gente entrou em outra missão. Tinha duas missões aqui em cima. É. Tinha duas missões aqui em cima. Tinha duas missões aqui em cima. E, você vê como estamos lutando elas de qualquer maneira, espero que você não se pegue, mas talvez nós podemos marcar isso? Cylles, é isso outro vídeo? Ei, você diz que está marcando, Bestie. Os vídeos são minha vida literal e um documentário verdadeiro. E sempre tem que estar preparado. Agora sape aqueles pôs! É, o dela é mate... 16 zumbis eletrocutados. Pra mim tá aparecendo outra missão Tem que matar a eletrocutada Nossa, traz em beijo, não quer beijo não Não se preocupe, eu tenho todos os conteúdos exclusivos, então não se esqueça de se inscrever. O que aconteceu com eles? É wild! Foi 10, faltaram 6. Tem uns gigantes aqui. É isso aí, mano. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É louco! Mas agora que eu estou olhando, eu acho que vai ser mais seguro para chegar perto do grande rio. Vamos, eu te encontrei lá. Ok, Styles. Ok, algo. É isso aí. Bestie, não se preocupe. Você pode pular a missão dela. Só a horda dela. Você está ganhando, Bestie? Capite. Tem que ir na cabeça agora. Tem que ir na cabeça. E aí? Oh! Nós podemos colocar um deles em um costume de mascote. Os mascotes de mascote são o clipe de gul. Os crianças amam isso! Oh! Eles não estão se aproximando disso! Ah, Gumbel, você não, né cara? Como que eu vou te decapitar? Deixa eu usar o Super nele. Olha quem como é todo. Gente, eu sei o que vocês estão pensando. Se você conseguir um, não, 2 milhões de likes nesse vídeo, por um dia, nós vamos fazer um evento. Zombie Pirate! Você sabe que você quer! Essa foi a melhor e a pior sugestão que eu poderia ter feito! Eu não vou acabar descoberto. Eu só quero agradecer ao Ocean Park por inadvertently sponsoring esse vídeo. Até as que não corta, ele conta. É. Ah, é pisar também conta? Eu não explodi, cortou. 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 Não, não. 2 milhões de likes nesse vídeo. Hoje, nós vamos fazer isso acontecer. Zombie Pirate! Você sabe que você quer. Tem uma coisa para você fazer o que seria. Já vai para você. Um, dois, três. Um. 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 E aí, Fogo. Porque eu não souper, eu não ia morrer. Eu não vejo um caminho abaixo aqui Mas eu saí de fora aqui E eu não me peguei Então eu posso chegar lá por certeza Vê-lo em 5 E nós vamos lutar juntos Giles, não me faça chegar lá Acabou, né? Que cara de sanguinha Ok Um fato divertido Um pouco mais zombis aqui do que eu lembro Mas você pode lidar com isso, bestie Não perca de tempo Deixem-se os seus equipamentos Apenas com esses idiotas no oceano Os zombis estão ficando feitos E feitos em Hellé Uh, esse é bom Apenas um pouco mais Um pouco mais Devemos Mais Apenas um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Opa, se está morrendo, deixou. Opa, se está morrendo, deixou, 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 deixou. Eu tenho que tirar minhas cartas de alfagia. Tem uma carta de alfagia que é, cada vez que eu acerto um zumbi, um crítico tira um pouco de vida a minha. É só para dar o troféu mesmo, vou ter que trocar. Coloca aí, quatro cartas de alfagia, que é aquelas que tem caveirinha, que te dá o troféu. E aí, você fez ótimo! E não tem jeito que as pessoas acham que é fake agora. E aí, no próximo vídeo, eu prometi que eu vou te dar o seu feedback primeiro. E aí, no próximo vídeo, você está começando a tomar a p***a! Você pode ser bem mais, né? E aí, no próximo vídeo, você está começando a tomar a p***a! E aí, no próximo vídeo, você está começando a tomar a p***a!